Você não sabe a vergonha que eu passei hoje. Meu pai simplesmente decidiu que ia me buscar com aquele carro velho dele, caindo nos pedaços. O pior é que a Nath estava lá, ela me viu entrar naquela lata velha. É difícil suportar um pai assim, pobre. Bem que a minha mãe podia me dar algumas coisas, ela se veste tão bem. Mas aí ela me larga na minha avó e me esquece. Eu preciso montar um plano logo, senão minha vida vai virar o maior colapso da face da Terra.